O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus é este. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este preceito reúne e resume toda a lei de Deus e os profetas. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. O resumo da mensagem evangélica trazida pelo Filho de Deus. que primeiramente se tem em novos cultos da Vossa Defensão, vós que vivem e virai nos tempos do século. Vossa Defensão, são palavras latinas com que a gente começa um hino de Ação de Graças, o Espírito Santo Ambrósio, o grande doutor da Igreja. Essa palavra rebel significa assim, a ti ou a vós, a vós deus. Dizem que for de ouro cheio de bondade, cheio de recompensa, de graças e de bênçãos, que viemos aqui, diante da Eucaristia, dentro do pão consagrado, dentro do mistério, da paixão do memorial, da paixão do morto do Senhor, agradecer tudo que nós temos para agradecer. Eu, nesse dia, e os meus paroquianos comigo, a minha família, comigo, os meus colegas, eu agradeço todas as presenças aqui. Todos aqui vieram nesta tarde com um único objetivo. de ajudar-me como pobre sacerdote nas minhas limitações, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com os meus erros, com tudo que é de fragilidade, de defeito, de falta, de incapacidade para o ministério sacerdotal, que Deus não quis entregar aos anjos, mas quis entregar aos homens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estamos filmando a moeda que data de 1644, foi achada no local aqui da construção do Salão Paroquial pelo trabalhador Luiz. Com a palavra, o Luiz vai nos explicar como foi o achamento dessa moeda. Olha, eu estava furando um tubulão ali, furando um tubulão ali e de repente achei uma moeda. Aí, por conta dela ser muito antiga, eu achei que para mim era uma novidade, de quase dois séculos e meio, eu achei que era uma grande novidade. Isso, e agora que todos aqui estão de acordo que ela vai ser custodiada no Museu da Diocese para uma lembrança de carro. No preparo aí do terreno e na fundação do Salão Paroquial, os operários encontraram esses restos mortais, porque aqui foi o cemitério em torno da antiga matriz, a minha antiga capela e a antiga matriz de Barópolis. Então agora, uma vez colhidos esses restos mortais, que são muito antigos pelo estado em que eles se encontram, serão levados para o atual cemitério. Alguém aí vai se carregar nisso. Quem é que pode se carregar nisso? O senhor pode se carregar nisso? O senhor levará daqui a pouquinho. Tampa a caixa que leva lá. Não está bom. O senhor resolveu a nossa mãe? Amém. 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 Amém.